O dia começou cedo para eles. Antes do amanhecer, mais de uma centena de imigrantes venezuelanos já estavam no aeroporto. Agora são sete e meia da manhã aqui em Boa Vista, capital de Roraima, e já começou o embarque desse grupo de venezuelanos imigrantes que vai passar pelo processo de interiorização aqui no Brasil. Ou seja, eles vão seguir nesse avião da Força Aérea Brasileira para outras regiões do país em busca de melhores condições de vida. Muitos deles estavam há meses em abrigos e até nas ruas depois que imigraram. A estimativa é que haja quase 50 mil venezuelanos no país que entraram em território nacional nos últimos anos. Agora, eles começam uma nova fase. Para o imigrante, é uma representação da esperança de ter uma nova qualidade de vida em meios melhores nas cidades de destino. Nessa etapa, são 163 imigrantes venezuelanos que demonstraram interesse e aceitaram participar do processo de interiorização no Brasil. Na primeira parte da viagem, esse voo que saiu de Roraima, eles estão juntos. Mas esse grupo vai ser dividido e seguir para três estados diferentes. Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro. Com a interiorização, se fecha esse ciclo e começa outro. Que é justamente o deslocamento para uma outra cidade, para um outro estado. Uma espécie de recomeço também, visando a melhor integração dessas pessoas à sociedade brasileira para que elas possam se desenvolver e ajudar a desenvolver também o próprio país, o próprio Brasil. Durante a viagem, a ansiedade era evidente. Há oportunidades para a minha família, para os meus filhos, melhorar a qualidade de vida, poder encontrar emprego. Quatro horas de voo até a primeira parada, em Recife. Lá, desembarcaram 69 imigrantes que foram para Igarassu, em Pernambuco, e os 44 que seguiram para Conde, na Paraíba. Outros 50 venezuelanos seguiram em novo voo para o Rio de Janeiro. Quem continuou a viagem por terra ainda enfrentou horas na estrada de ônibus. Nossa equipe acompanhou a ida até a Paraíba. E a chegada ao destino, para muitos, foi emocionante. No abrigo aqui de Conde, na Paraíba, os imigrantes terão toda a estrutura à disposição. Vão poder ter aulas de português, participar de oficinas de capacitação e qualificação profissional. A ideia é que a estrada aqui seja temporária, uma espécie de casa de passagem, até que eles consigam se estabelecer aqui na região. A estrutura é muito bonita, porque no abrigo eram puras vajacas. Agora a esperança é conseguir o emprego, a escola dos meninos, para começar a nova vida que temos pensada aqui no Brasil.